Até o fim de março, quando as chuvas são mais frequentes, a Força Nacional do SUS conta com um reforço para casos de eventuais desastres, como enchentes e desabamentos. São mais de 12 mil voluntários capacitados, prontos para ajudar, além de um estoque com kits de medicamentos. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, foi uma das maiores tragédias do país. Foram 242 mortos e mais de 600 pessoas feridas. O trabalho para socorrer as vítimas contou com o apoio dos voluntários da Força Nacional do SUS. O enfermeiro Kleber foi um dos primeiros a chegar ao local, onde passou 72 horas prestando atendimento. Começamos então a fazer toda a organização e participar da assistência diretamente aos pacientes para poder fazer o deslocamento das vítimas para Porto Alegre, através do transporte aeromédico, também a organização dentro do hospital, auxiliando a resposta local a se reorganizar e poder estar prestando auxílio àqueles pacientes que necessitavam de maior tempo de terapia intensiva, de maiores cuidados intensivos. A Força Nacional do SUS foi criada em 2011. É formada por mais de 12.800 voluntários de todo o país. Profissionais de saúde que estão sempre a postos para levar atendimento a povos indígenas, ajudar em casos de desastres naturais e em situações de emergência. São todos profissionais de saúde do país que se cadastraram e vão se cadastrar, porque o cadastro é anual, ele é revisado anualmente, tá? E tem esse cadastro nacional que estão lá trabalhando os seus estados, municípios, seus hospitais, seus pontos de socorro, seus SAMUs, etc. E quando há uma necessidade, a gente vai via cadastro acionando as equipes necessárias para atender aquela ocorrência. Até o fim de março, as equipes de urgência e emergência da Força Nacional do SUS em todo o país estão de sobreaviso. Isso porque nessa época é mais comum a ocorrência de desastres naturais, como chuvas e enchentes. O Ministério da Saúde tem em estoque 200 kits com medicamentos e insumos estratégicos, para evitar qualquer tipo de desabastecimento médico em situações de urgência e emergência. O SUS tem na farmácia básica uma série de medicamentos para manutenção de todas as doenças crônicas, degenerativas, diabetes, hipertensão, rancenias, etc. Esse kit basicamente é composto desse pool de medicamentos da farmácia básica e alguns medicamentos, mais só para urgência, mas são poucos, é mais um medicamento para manutenção desses pacientes diabéticos, hipertensos, gestantes, etc. Para que não crie uma desassistência quando essa farmácia daquele município, daquela região é afetada.